Mãe de Jesus Mãe de Jesus Mãe de Jesus Mãe de Jesus Sempre fiel de Nazaré Até a cruz Rogai por nós Doce Mãe Imaculada Nos dando força Pra cumprir nossa jornada Lá vem Maria Mãe de Jesus Mãe adorável e fiel És Mãe da fé Salve Maria Mãe de Jesus Estrela que é jovem esposa de José Sacrário vivo de Jesus Nosso Senhor Mãe e rainha Templo vivo do amor Rogai por nós Pecadores humilhados E por Jesus Eu quero ser abençoado Lá vem Maria Mãe de Jesus Mãe adorável e fiel És Mãe da fé Salve Maria Mãe de Jesus Estrela que é jovem esposa de José Lá vem Maria Lá vem Maria Mãe de Jesus Mãe adorável e fiel És Mãe da fé Salve Maria Mãe de Jesus Estrela que é jovem esposa de José Lá vem Maria Mãe de Jesus Mãe adorável e fiel És Mãe da fé Salve Maria Mãe de Jesus Mãe adorável e fiel Estrela que é jovem esposa de José Estrela que é jovem esposa de José Estrela que é jovem esposa de José Estrela que é jovem esposa de José